Nencoa Cruz de Ave Maria, Mãe de Jesus Cristo, que se encontrava no interior da Igreja Católica, intimidou os larápios de fazer valer as suas intenções. Roubaram quase tudo, desde dízimos, ofertas alcançadas e contribuições dos crentes desta congregação religiosa, localizada em Moiria, distrito de Nacala Velha. Sem ter medo de cometer pecados à vista de Deus, os marginais se introduziram no interior desta Igreja, onde saquearam e roubaram diversos bens, incluindo dinheiro, até aqui não quantificado. Preocupado, o Bispo Dom Alberto Vera diz que os indivíduos que praticaram este ato estão possuídos de demónio e exorta-os a mostrar um arrependimento diante de Deus, devolvendo os pertences da Igreja. Ladroes que entraron, porque sabían que na semana anterior houve festa, e então tinham recaudado algum dinheiro e então foram lá buscar o dinheiro. Graças a Deus não fizeram daño a nenhuma pessoa, mas buscaram por aí, por todos os sitos, até encontrar o dinheiro de capulanas, o dinheiro de camisetas, todas essas coisas, e se o levaram. Nós cristãos temos que ser pessoas de perdão. Não pode ser guardar as mágoas aí no coração, porque quem morre é o próprio que guarda essas mágoas. Todavia, o homem de Deus confia igualmente nas investigações da PRM, trazendo à tona praticantes desta ação, para a sua responsabilização criminal pelos atos cometidos. Está em processo, sei que alguma vez me falam de que os indivíduos venham a investigar aqueles que decidiram, que já são quatro ou cinco pessoas, mas ainda têm que chamar para o julgamento. A polícia prometeu falar sobre o assunto oportunamente, de referir que este é o primeiro caso de assalto a uma igreja católica na Calavelha por parte dos miliandes.